Gente, esse aqui vai ser o melhor feijão de corda que você vai comer. Olha só que gostoso! Turma, eu tenho aqui, olha, uma xícara e meia de feijão de corda. Vou colocar ele aqui, ó. Eu não deixei o bicho de molho, tá? Vou cobrir aqui com água. Claro que eu vou colocar duas folhinhas de louro aqui já pra ir temperando. E uma pitada de sal, viu minha gente? Porque aí ele já vai cozinhando e pegando um sabor. Panela de pressão. Ele não pode ficar muito cozido. Então você sempre tem que colocar aos poucos e ir abrindo pra ele não passar do ponto. Pessoal, o meu feijão ficou apenas 10 minutos. E olha só, nem de molho eu deixei. Olha como ele ficou. Tá vendo? Eu vejo os grãos duros aqui, ó. Inteiros, tá? Ficou perfeito. Vou tirar esse louro daqui, que eu não preciso mais. E já vou colocar numa tigela pra gente temperar esse feijão, ok? Quando ele cozinha ele rende, né? Por isso que eu adoro essa receita, ela rende bem. Frigideira quente, eu vou colocar só um fiozinho de azeite. E vou fritar aqui a minha calabresa. Linguiça já começou a ficar douradinha. Eu vou colocar aqui, olha, três dentes de alho picado. E vou deixar ele dourar aqui também por mais ou menos dois minutos. Cheiro bom, viu gente? Isso aqui, ó. Não tem erro não. Ó, o alho já fritou. Eu coloco uma cebola picada. Pessoal, eu tenho aqui 400 gramas de carne seca, que eu tirei o sal de um dia pro outro e cozinhei por meia hora na panela de pressão. Ó, eu fiquei assim em cubos, tá? Que eu acho que vai ter uma distribuição melhor. Eu vou agregar aqui nessa calabresa e vou deixar refogar um pouco. Olha que delícia isso aqui, hein? Ó, aqui é só pra dar uma refogada mesmo, a cebola murchar. Ó, o cefogado tá pronto, agora a gente vai temperar esse feijão. Olha que delícia isso aqui. Eu vou colocar aqui um pimentão verde fresco. Como a gente usou a carne seca, que é aquela beleza que são carnes fortes, mais salgadas, vem com pimentão fresco que traz uma leveza pro prato. É sensacional, vocês vão amar. Então aqui tem, ó, o pimentão verde e eu vou colocar também aqui, ó, um tomate picado sem semente. Pimenta dedo de moça sem semente. Pra não ficar tão ardida. Vou colocar uma colher de vinagre pra trazer uma acidez. E um pouco de azeite também. Uma pimentinha do reino aqui pra compor. E agora eu vou mexer tudo isso aqui, ó. Vai ser o melhor feijão de corda que vocês vão comer. Família toda vai amar. Olha isso aqui. Pessoal, eu vou colocar farinha de mandioca, mas é opcional. Porém, é muito pouco que a gente vai usar, tá? Eu vou usar apenas três colheres pra essa quantidade toda de feijão. Tô colocando salsinha, viu? Porque não tinha coentro, mas coloca aí o que você tiver e quiser. Vou mexer isso aqui. Nossa, gente. Olha isso. Que delícia. Bora comer essa delícia que eu tô morrendo de vontade. Ele não fica seco. Ele fica úmido no ponto certo. Mesmo com a farinha de mandioca. Por isso que a gente usa um pouco. Perfeito de sal. O pimentão e o tomate fresco traz um frescor, assim, muito bom pra receita. Eu comi isso aqui uma vez no Pelourinho. Fiquei apaixonado com a minha travessa toda e também uma cervejinha, tá? Então serve tanto pra um churrasco, pra um almoço de domingo, pra uma cervejinha com amigos. Ó, façam. Um, 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 um.